Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o Siqueira Júnior aí processa o neto, né? Siqueira Júnior processa o neto e eu vou ler aqui a matéria do portal Metrópolis do Léo Dias, tá certo? Eu vou ler aqui a matéria, tá bom? O processo entre os apresentadores tramita pela sexta vara do Juizado Especial Cível de Manaus, desde o dia 13 de julho. O âncora do alerta nacional Siqueira Júnior pede uma indenização de R$ 44 mil do apresentador esportivo, além de exigir que o neto apague as publicações dos vídeos, em que foi chamado de homofóbico durante a atração. Então aqui a matéria, né? O Siqueira Júnior aí processa o neto. Tá aqui? Aqui a matéria do Léo Dias. E aí? O Siqueira Júnior aí pede R$ 44 mil, né? Pela que ela fala que o neto falou dele, né? E aí galera, vocês concordam aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O Siqueira Júnior tá certo processar o neto ou não? Comente abaixo, tá certo? Deixe sua opinião. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.